Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer. Bom dia e bom sábado, Brasil. A soja caiu 2% dessa semana lá na CME, a Bolsa de Chicago, repercutindo a apreensão com uma possível crise bancária global e com a China aumentando subsídios para encorajar fazendeiros a plantarem mais. A China, que é o maior consumidor do mundo, estuda maneiras de ficar menos dependente das importações. É muita gente para comer por lá, não é mesmo? Já o trigo subiu mais do que 4% essa semana. Começou a semana caindo com os boatos de que uma possível extensão do acordo de escoagem de grãos pelo Mar Negro, aquele acordo entre a Ucrânia e a Rússia no meio da guerra, valeria por 120 dias de novo, como foram as duas primeiras vezes, e não metade do tempo, não 60 dias, tá? Como a Rússia quis, ela tá tentando fazer só 60. Mas o trigo foi subindo nos últimos dias da semana, já que os dois não chegaram no acordo até ontem, né? E o acordo acaba hoje, sábado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos também informou que a China aumentou as compras dos Estados Unidos. Isso também, como tem mais demanda, também pressionou o preço pra cima. O milho subiu quase 3%, com a Argentina reduzindo de novo a previsão de produção devido à seca. O aumento de compras chinesas dos Estados Unidos, bem como no caso do trigo. E o Quênia, gente, aquele país liberando imposto de importação pra garantir a segurança alimentar do seu povo. Vão ser 500 mil toneladas livres de impostos agora. O que vai aumentar a demanda um pouco, é óbvio, né? E já o café disparou 7% na quinta-feira passada, com a oferta, expectativa de que a oferta permaneça apertada até a colheita do Brasil começar no próximo mês. Mas depois devolveu tudo na sexta-feira, ontem, né? E terminou praticamente no zero a zero, em leve queda. Já o açúcar terminou em leve alta. O destaque da semana foi a gripe suína africana, que voltou a atingir a China. Demorou quase 4 anos pros chineses recuperarem os seus rebanhos dessa peste. E o detalhe, não existe vacina. Em 2019 e 2020, né, o último surto foi no auge do Covid, não sei se vocês lembram, aquelas imagens horríveis, né, de porcos nos buracos, pessoal, né, era horrível. Bom, os suínos da China foram quase dizimados e a demanda por carne brasileira disparou. Na época, a produção de carne suína na China caiu pela metade. É triste, mas os nossos frigoríficos devem se beneficiar desse novo surto. E por falar em China, a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, a ABI Arroz, disse que trabalha pra incluir a China entre os destinos do arroz brasileiro. Se os chineses comprarem o nosso arroz, vai ser show, vai tarinho! E também saíram expectativas animadoras pro preço do boi gordo. Vai boizinho, né? Os porquinhos tão com problema, o pessoal vai consumir carne de boi. Além disso, o estado do Mato Grosso ultrapassou a Argentina e passou a ser o terceiro maior produtor mundial de soja. Vai tarinho! E o dólar fechou a semana em alta na casa dos 5 reais e 27 centavos. Gente, é isso aí. Eu sou o Pablo. Um bom sábado a todos. Vai tarinho! Vai tarinho! Minuto Agro de Ouro, com Pablo Spayer.